Fala comigo meu povo, o Cruzeiro já tem a dupla de zaga titular para a temporada 2024 formada e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo a partir de agora. Você que está chegando por aí, me segue aí, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e já sabe como é que funciona, né? Likezão pesado, se inscreve no canal, ative as notificações e o principal, deixe seu comentário aqui embaixo que é super importante para a gente ouvir a sua opinião. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, o Cruzeiro já tinha a definição do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo já estava afastado lá no Atlético Paranaense desde agosto, né? O Atlético Paranaense tentou de todas as formas renovar o contrato do Zé Ivaldo, jogador em todo o momento querendo voltar para o Cruzeiro, não teve essa renovação, já tem pré-contrato assinado, né? A partir do dia 1º de janeiro o Zé Ivaldo é jogador do Cruzeiro, já rescindiu o seu contrato no Atlético Paranaense, inclusive já está fazendo aí os treinos físicos aqui em BH. Mas jogar mesmo só a partir do ano que vem, como todo mundo já sabe, era jogador do Atlético Paranaense, já atingiu o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, não pode jogar. Ano que vem o Zé Ivaldo é reforço para essa zaga do Cruzeiro, né? Jogador campeão da Série B ano passado pelo Cruzeiro, enquanto era jogador do Atlético Paranaense, mas estava emprestado para o Cruzeiro. Eu acho que a maioria das pessoas vê com bons olhos, né? O retorno do Zé Ivaldo, que é aquele jogador mais xerifão ali atrás. E aí o seguinte, um nome que surpreendeu a todos, ou praticamente a todos desde que chegou no Cruzeiro, foi o Luciano Castan. O Castan veio sobre muitas críticas, não só ele, né? Vários outros jogadores que chegaram naquele momento, né? Por não ter passado, assim, não ter tido uma carreira brilhante, vamos dizer assim, já sendo um jogador experiente. E pelo menos aqui com a camisa do Cruzeiro, o Luciano Castan foi uma grata surpresa. Jogador sério, faz o simples, faz o feijãozinho com arroz, né? Conquistou a vaga de titular com a camisa do Cruzeiro e nunca mais saiu, né? A não ser que fosse por lesão ou está suspenso, alguma coisa desse sentido. Fora isso, o Castan titular absoluto, né? Na zaga do Cruzeiro. E aí ficava sempre a dúvida ali, é o Oliveira, agora quem está jogando é o Neres, né? Mas o Castan incontestável ali no sistema defensivo do Cruzeiro. Trazendo as informações aqui do Globosport.com, da apuração do Globosport.com, mais especificamente, né, da pessoa do repórter Gabriel Duarte, o Luciano Castan, ele tem um contrato com o Cruzeiro até o fim do ano. Mas tinha algumas cláusulas no contrato, número de jogos, algumas metas a ser atingidas, que se ele alcançasse essas metas, ele já teria o seu contrato renovado automaticamente por mais um ano. A reportagem até trouxe informação, né, que eles não conseguiram a informação precisa de quantos jogos ou qual era a meta específica, né, que o Castan tinha que alcançar para conseguir essa renovação contratual, mas foi confirmado que ele já bateu essa meta, né? Então, o contrato do Castan com o Cruzeiro, que termina no final de 2023, já tem essa renovação automática até o final de 2024. Então, o Castan permanece no Cruzeiro pelo menos até o final do ano que vem. E até uma coisa para a gente olhar aqui, que se o ataque do Cruzeiro não faz gols, né, ou tem muita dificuldade para poder fazer gols, né, embora nos últimos dois jogos foram quatro, né, dois contra, mas de qualquer forma foram quatro gols, né, ali que o Cruzeiro fez, a defesa vive um outro momento, né? O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, um dos sistemas defensivos mais sólidos da competição, e eu acho que isso passa muito também pela atuação do Luciano Castan ali na zaga do Cruzeiro. Até uma coisa para a gente observar aqui, ó, que é muito importante, olha qual poderia ser a situação do Cruzeiro se a gente não tivesse um bom sistema defensivo. Eu vou colocar na tela aqui, ó, para a gente poder acompanhar a tabela do campeonato. E olha só, o Cruzeiro é o décimo terceiro colocado nesse momento, né, décimo terceiro. Nós vamos ver aqui que o Cruzeiro, ao longo do campeonato, fez 28 gols e sofreu apenas 24, né, o saldo do Cruzeiro nesse momento positivo, saldo 4. Mas se a gente olhar de todo mundo que está aqui para baixo na tabela, olha aqui quantos gols cada adversário sofreu. O Cruzeiro tomou 24, o Corinthians 37, o Bahia 42, Santos 54, Goiás 44, Vasco 42, Curitiba e América, pasmem, sofreram 64 gols cada equipe. O Cruzeiro sofreu apenas 24. Está vendo que de todas essas equipes aqui, a maior disparidade que tem aqui é essa, né, que a zaga do Cruzeiro realmente, o sistema defensivo, na verdade, né, toma poucos gols. 24 gols é campanha de quem está aqui em cima, ó. O Botafogo, que é o líder, sofreu 19. O Palmeiras, que é o vice-líder da competição, sofreu os mesmos 24 gols que o Cruzeiro. O Bragantino, que é o terceiro colocado, sofreu ali 26 gols. Aí tem uma disparidade aqui, né, do Grêmio e do Flamengo. Tomaram muitos gols, mas de compensação, né, fizeram 50, fizeram 43. Então, o que eu estou querendo dizer? O sistema defensivo do Cruzeiro, talvez, é o maior pilar para a gente não estar desesperado nesse momento, né, de não estar mais do que com a faca passando ali, a corda, na verdade, né, no pescoço. Então, 2024, Zé Ivaldo e Castan já é a garantia aí de uma boa zaga, né, de uma zaga com qualidade para a gente começar a temporada 2024. Então, quero saber a opinião de você. E, além disso, né, desses outros jogadores, Neres, Oliveira, João Marcelo, né, os outros jogadores da defesa, vale a pena também tentar manter alguém para o ano que vem ou manter em Zé Ivaldo, manter em Castan e vamos atrás de outros reforços, né, lembrando que esse ano o Cruzeiro tentou de várias formas trazer ali um zagueiro, o outro, né, tentou várias vezes, teve muita dificuldade de encontrar atletas, né, para jogar nesse setor. E agora já tem aí o Castan com a renovação automática para 24 e o Zé Ivaldo com pré-contrato a partir de janeiro também é jogador do Cruzeiro. Deixa eu dar uma dica para você aqui, galera, da Esporte da Sorte, é muito mais que bete, faça o seu palpite agora mesmo, clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Liberdade Energia Limpa, economize até 20% de desconto na sua conta de energia. Chame pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Loque agora a assinatura de motos. Está desempregado, está precisando trabalhar. A Loque agora aluga motos zero quilômetros por a partir de R$ 29,90 para você trabalhar em aplicativos. Uber, 99 Taxi, iFood, Zé Delivery, dentre outros. Entre em contato com a Loque agora, com a Loque agora, agora mesmo, pelo link também que está aqui embaixo na descrição do vídeo e comece a trabalhar. Quinta-feira tem São Paulo em Cruzeiro. Pelo amor de Deus, faz raiva não. Vamos jogar na mesma pegada que batemos o Atlético, mas esse aí já é freguês e a mesma pegada que nós vencemos o Bahia. Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials de branco, tamo junto, misturado e da lizeiro. Valeu meu povo, forte abraço, tamo junto.